Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2020 aqui no canal do Velocidade Alta. Quase que eu me embolo nas palavras, parecia pista da Turquia na classificação aí nesse fim de semana. Mas, enfim, estamos aqui para mais uma etapa do nosso modo Maitim. Sexta temporada com a equipe Velocidade Alta F1. Hoje é dia do Grande Prêmio da Holanda, no circuito de Zandvoort. Está aí a tabela do Campeonato de Pilotos e Construtores para vocês relembrarem como é que está a disputa. A gente vem na liderança com 103 pontos. Charlinho Leclerc já é o terceiro colocado a um pontinho do Alex Albon. Eu acredito que depois dessa corrida da Holanda, Charlinho já vai assumir a posição de vice-líder do campeonato. A não ser que ele tenha algum outro problema como foi na Austrália. Não que eu esteja secando ou tentando zicar o desempenho do meu estimado companheiro de equipe. Mas, sabe como é que é? A corrida só acaba na bandeirada, né? Mas, seguindo o Campeonato de Construtores, a equipe Velocidade Alta F1 lidera com 158 pontos contra 101 da Red Bull. Mais uma vez, o Campeonato de Construtores parece ser uma realidade. O Campeonato de Pilotos ainda é muito cedo para a gente definir quem será o campeão. Mas, tudo caminha para que a disputa fique entre eu e o Charlinho. E eu espero que o momento da revanche seja nessa temporada. Bom, vamos aqui na nossa lista de atividades semanais. Vamos ver o que temos aqui para fazer. Vamos aqui botar esse evento do patrocinador à vista. Por que não cabe? Ah, a gente só tem mais quatro dias. Pô, então por que me põe uma programação de cinco dias na agenda, hein? Palhaços. Vamos aqui na criação de aerodinâmica. Pronto. Dá até para botar aqui um força G aqui. Beleza. Fechou. Então, vamos avançar. Vai ter entrevista. Eu vou cortar a entrevista, porque é sempre mais ou menos a mesma ladalinha de sempre. Então, vejo vocês de volta daqui a pouco. Bom, estamos de volta depois da entrevista. Vamos terminar de avançar aí a semana. Tudo chegando. Beleza. Foi. Já estamos aqui no fim de semana do Grande Prêmio dos Países Baixos, também conhecido como GP da Holanda, no circuito de Zandvoort. Eu vou, obviamente, para os treinos livres afinar o carro, deixar tudo pronto. E vou deixar vocês com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. Vamos lá. Vamos lá. O Charles está na agulha. Ele é o agulha. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu botei pouco combustível de propósito para deixar o carro leve e a gente vai para uma estratégia de uma parada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos embora, pessoal. Completando a volta 13. O DRS liberou nessa volta. Charlin já abriu 1.7. Aconselhamos passar para a mistura 2. Combustível para a mistura 2. O desgaste está bem acentuado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que a gente não tem muito o que fazer, pessoal, é aguardar a hora da parada, botar o pneu duro e tentar ter um rendimento melhor. Até lá é andar o melhor possível com esse pneu para o Charlin não construir uma diferença muito gigante, muito gigante é estranho, muito grande. Vindo para completar a volta 7, a situação é a seguinte, o Charlin está batendo os 4 segundos e o Versace está batendo 3 segundos atrás da gente, hein? E aí 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 A caixa está bem acentuada, o pneu macio super aquece, esse é outro problema também. Acho que talvez por isso que ele não é o ideal, porque ele acaba super aquecendo. Vamos embora pessoal, vamos parar nessa volta. Vamos lá, vamos lá. 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 Bulls de pneu médio devem ir um pouco mais longas. Vamos embora. Vamos pegar uma pista boa, hein? Vamos voltar numa boa, hein? Vamos embora. Vamos aquecer esse pneu. Vamos a 2.4 do Russell, hein? E 2.9 na frente do Stroll. O Leclerc segue, hein? Vamos embora. O meu já aqueceu. Vou ficar com o Russell aqui no miolo, não é uma boa ideia, hein? Charlie no box, hein? Charlie no box. Essa volta atrás do Russell não foi boa. Vamos embora. O Charlie no box ficou com mais vantagem, é isso mesmo? Vamos embora. Vamos embora. Ele tá com o pneu frio, a gente já tá com o pneu quente, hein? A diferença com o carro da frente é de 6,3 segundos. O Charlie ainda voltou preso atrás do alto, hein? O Charlie ainda voltou preso atrás do alto, hein? Isso pode ser uma boa. Isso pode ser uma boa, porque ultrapassar essa pista não é fácil. Isso pode ajudar. Vamos embora. E aí, ó. Obrigado. Olha, Red Bull parando no box, Verstappen parando no box, vão parar cedo, a gente faz a volta mais rápida, esperava que a Red Bull andasse um pouquinho mais longa, tira aí pra 5 segundos, mas quando o Alvon sair da frente do Charlinho, vamos ver o ritmo dele. O carro de trás acaba de colocar pneus truos, carro de trás com muros. Olha aí, álbum no box, hein? Agora que a gente vai ver. Opa, bandeira amarela ali, hein? Ricardo fora, VSC, VSC. Vambora, VSC vai acabar. Ah, não tomou uma punição, meu Deus, que susto. Volta mais rápida, um 10.6. Eu tô tirando de 2 a 3 décimos por volta, cara, a gente precisa aumentar essa velocidade. Mas tamo indo, botando foco. Ah, ah, não tomou. Não vamos conseguir continuar com o motor nesse giro por muito tempo. Estamos só a uma volta da meta. Baixe logo para a mistura 2. O Charly já pegou o primeiro retornatário. Perdeu tempo com ele. É a hora, é a nossa hora. Vamos embora. Perdemos menos tempo. Segundo a Williams Charly passou na reta, se deu bem. Vamos ver a gente. Vamos ver a gente. Vamos ver a gente. Pegamos o RS, hein? Volta mais rápido. Caraca, o Charly já passou a Haas. Vamos ver a gente. Vamos ver a gente. Puts, gastei o RS no meio da volta. Dei mole, cara. Se ele não passar agora na reta pode ser bom, hein? Não passou. Boa, Serginho. A gente baixa a volta mais rápida de novo, mas... Depois da Haas o Charly parece que está conseguindo controlar, cara. Eu estou tendo que conservar combustível porque ele acabou. Chegou a ficar negativo algumas voltas atrás. E com isso o Charly fica nessa... A gente fica alternando entre dois, dois segundos e meio. Com o excesso de combustível, logo voltaremos à meta. Não espere demais para diminuir o giro do motor. Vamos embora. Tem mais o Tarly no caminho. Algumas informações sobre o Bottas? Ele está contornando o carro, vai ficar negativo. E aí se voca o o leper. Deine quatro imagem. Agora de volta, deve ficar– Um, dois, três, três, três! Um, dois, três, 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 quatro, seis. Qualificio? Bu Ash, três, quatro. Um, dois, dois... Não se incluí nablocka em seu tipo de luz. Um, dois, dois, dois... É, perdi tempo com os retargatários aqui. Vambora, vamos desistir não, hein. Vamos lá. O Charlito já passou o Eitkin. Bom, a Charlito não tirou a volta, caralho. Ah, boa, boa! Uma volta mais rápida da corrida. Continue assim. Tem combustível para cerca de três voltas. Tchau. 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 O Charlito está conseguindo negociar muito bem as ultrapassagens. Vamos usar mais esse botão de ultrapassagem. Tchau. 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 Vamos dar a última volta, Charlinho. Caraca, cara. Como é que tu tira o desempenho desse pneu? Caraca, ele se livrou de três retardatários em uma volta, cara. Caraca, 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 caraca. Caraca, caraca, caraca. Caraca, 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 caraca. Caraca, 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 caraca. Ele parou também algumas voltas depois, mas conseguiu controlar muito bem no final, cara. Eu senti que eu perdi o rendimento quando eu fiquei preso atrás da Ferrari. Eu não consegui nem me aproximar da Ferrari para dar uma volta. Ali eu vi que eu perdi o meu rendimento. Está aí o resultado. Charlie vence, fez a volta na jada ali no finalzinho, cara. Ficou um décimo na minha frente. Verstappen foi terceiro. Albon, quarto. Magnussen, quinto. Kivet, em sexto. O Bottas, em sétimo. Norris, em oitavo. Russell, em nono. E o Stralcito, na décima posição. Esses foram os dez que pontuaram. Essa foi também a corrida que mais demos volta de retornatário. O Cardo abandonou. Campeonato de pilotos. Charlin assume, finalmente, a vice-liderança. Deixa o Albon em terceiro. Nossa vantagem para ele cai para 40 pontos. É uma vantagem segura e confortável, mas a gente não tem como se acomodar. A gente precisa continuar abrindo vantagem. Verstappen também cola no Albon. Bom, agora fica só oito pontos atrás. A dupla da Alfa Tauri já está ali na quinta e sexta posição também. Campeonato de construtores. A gente põe 74 pontos de vantagem na Red Bull, com mais essa dobradinha. Agora são quatro dobradinhas em cinco etapas. Estamos caminhando aos poucos. Mas a gente não pode baixar a guarda, hein? Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero realmente que você tenha gostado do esforço. Foi uma corrida muito desgastante. Acho que de todas as corridas da temporada até agora, essa foi a mais desgastante, porque você quando passa para a posição de caçador, você não pode errar. Qualquer rinho, qualquer dois décimos que o piloto da frente ganhe faz com que toda a sua luta se prolongue ainda mais. E a gente ficou aí pelo menos 20 voltas nesse ritmo alucinante, tentando chegar no Charlin. Quando ele saiu do boxe, a gente estava seis segundos e meio atrás. Eu cheguei a reduzir para 1.7. Mas ali, depois disso, o pneu já foi perdendo rendimento. Também meu combustível foi acabando. Eu precisei salvar combustível no fim. Isso também me fez reduzir um pouco o ritmo. Mas eu estou muito confiante e muito feliz de ter conseguido superar a questão do desgaste do pneu. Eu não consegui render muito bem com o pneu macio, mas consegui fazer o pneu duro render bastante. Fomos bem rápidos e competitivos. E a próxima etapa na Espanha vai ser outro mega desafio, porque a pista na Espanha é outra pista que devora pneus. Então, espero vocês aí para a próxima etapa. Se você gostou do vídeo, não saia dele sem avaliar com o seu like. Ele é muito importante. E se você chegou até aqui e não é inscrito, dá uma chance para o nosso trabalho. Se inscreve no nosso canal. Tenho certeza que você vai gostar de todos os vídeos que já fizemos e vai ficar muito empolgado com as próximas etapas dessa sexta temporada. Aí na tela tem mais dois vídeos para você seguir acompanhando. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! 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 Fui!